Música Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Wermers, para nós fazermos o quê? Trabalharmos literatura. Para que nós possamos viajar nas histórias, conhecer novas histórias, rever histórias que a gente já conhece, viver alguns personagens dessas histórias e, por que não, conhecer mundos irreais e mundos reais também ali pelos olhos do escritor ou da escritora. Não é bacana tudo isso? Mas por que isso é possível? Porque a literatura nos permite tudo isso. E se você é uma pessoa bem observadora, você já percebeu que em cima da mesa aqui eu trouxe alguns exemplares. Será que nós vamos fazer a leitura de todos esses exemplares hoje? Mas antes da gente falar deles, vamos conhecer o nosso autor de hoje? O nosso autor de hoje, eu digo para vocês que não é um autor desconhecido. Possível, possivelmente você vai lembrar dele, que é quem? O Machado de Assis. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na data que nós temos ali entre parênteses. Olha só, Machado de Assis nasceu no ano de 1839. Olha quanto tempo isso faz. E faleceu, infelizmente, no ano de 1908. É um dos autores brasileiros mais importantes para a literatura. Então, vamos só conhecer um pouquinho, já que nós já sabemos quem é o Machado de Assis. Olha lá. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839 no Rio de Janeiro. Mesmo sem ter acesso a cursos regulares, empenhou-se em aprender. Publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas. Eu chamo a atenção de vocês para esse trechinho ali da biografia do nosso autor, quando diz que, olha só, mesmo sem ter acesso a cursos regulares. Olha que bacana. Mesmo sem ele poder estudar nesses cursos regulares, ele se empenhou e se empenhou muito e se transformou num dos maiores escritores da literatura brasileira, para não dizer o maior. Muito bem. Já sabemos quem é o nosso autor. Temos aqui na mesa vários exemplares. Mas por que nós temos isso? Porque o livro que nós vamos falar hoje é este livro chamado Acartomante, Acartomante, que foi escrito no ano de 1884. Olha quanto tempo faz que já foi escrito esse texto Acartomante. Trata-se de um conto, mas hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós não vamos somente pegar aquele texto e fazer a leitura daquele texto corrido. Não. Hoje eu trago para vocês uma versão deste conto em formato de HQ. Por quê? Ah, história em quadrinhos. Por isso que eu tenho aqui na mesa vários textos que foram adaptados para as histórias em quadrinhos. Você é uma das pessoas que gosta de histórias em quadrinhos? Olha só. Desse nosso autor da Acartomante, tenho aqui o Alienista, também que foi escrito por ele. Olha só. Em quadrinhos. Chama muito mais a atenção, principalmente de jovens como você, para fazer a leitura. Tenho esse, o Alienista. Esse que é uma das obras mais famosas do nosso autor, que é o Dom Casmurro. Se você ainda não ouviu falar de Dom Casmurro, com certeza você vai ouvir falar desta obra, Dom Casmurro, aí no seu percurso escolar. Também em quadrinhos. A literatura brasileira, nós temos várias obras que foram transformadas, adaptadas para a linguagem das histórias em quadrinhos. Mas nós temos também outras obras, também que são obras clássicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Frankenstein, uma obra bem clássica, também em quadrinhos. Olha que bacana que fica para nós fazermos a leitura e conhecermos essas histórias clássicas de uma forma diferente. Tenho aqui também o texto do William Shakespeare. Então, tudo isso, por quê? Porque é uma outra forma de contar a mesma história e, por que não, atrair outro público, outros olhares para essas histórias. Então, fica a dica para vocês, quando o professor falar aí de histórias clássicas, se você não está tão habituado a fazer a leitura de histórias clássicas, naquele texto corrido mesmo que nós estamos habituados, aquele texto em prosa, você pode sim ir em busca dessas obras que são em formato de história em quadrinhos. Bacana, né? O interessante dessa que nós vamos trabalhar hoje, a cartomante, é que procurou trazer para o texto o mais fiel possível do texto que foi escrito lá no ano de 1884. Eu fico falando muito dessa data, 1884, por quê? Porque nós vamos encontrar, talvez, algumas palavras que nós não usamos mais. Mas, desta vez, nós temos uma vantagem, que nós vamos ter as imagens que podem nos auxiliar. Então, acompanhem comigo a leitura do conto Acartomante, em formato de quadrinhos. Olha só! Acartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então, ela continuou a botar as cartas, combinou-as e, no fim, declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Mas que não era verdade. Errou. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim. Não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Agora que nós fizemos a leitura, já conhecemos ali esses dois personagens, a Rita e o Camilo, já vimos que vai ter um outro personagem. Eu tenho uma pergunta para você sobre aquilo que foi dito pelo personagem. Olha só. Quais os sentidos produzidos a partir da afirmação de Camilo? A melhor cartomante era ele mesmo. Ele fez essa afirmação, certo? O que a gente consegue perceber? O que a gente consegue entender? Como a gente entende isso? Será que o Camilo também era cartomante? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. O Camilo é um tempinho para você e eu já volto. O Camilo é um tempinho para você e eu já volto. E então, pensou aí a esse respeito? Por que Camilo se considerava a melhor cartomante? Claro, porque ele sabia muito bem responder aquele questionamento da nossa Rita. E agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. Olha só. Por qual ou quais motivos Vilela, que é o nosso outro personagem, não podia ficar sabendo da visita à cartomante? A Rita visitou a cartomante. Camilo disse que Vilela poderia descobrir. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. O Camilo disse que Vilela, que é um tempinho para você e eu já volto. O Camilo disse que Vilela, que é um tempinho para você e eu já volto. Será que a gente consegue descobrir a nossa história? Por que o Vilela não pode saber dessa visita? Vamos continuar? Então, olhem lá. Qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Tu crês deveras nessas coisas? Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. O que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu. E que, aos 20 anos, desapareceram. Já acompanhamos mais um trechinho da nossa obra em quadrinhos. Perceberam como é diferente quando nós temos as imagens, a gente consegue ver as reações desses nossos personagens. Mas eu tenho uma pergunta para você, justamente dessa última parte que nós fizemos a leitura. Olha só. Você tem alguma superstição? Conhece alguém que tenha? De quais superstições você já ouviu falar? Vou dar um tempinho para você pensar ou perguntar para alguém aí próximo a você. E eu já volto. E eu já volto. E eu já volto. Então, pensou aí a respeito da superstição? Será que você tem alguma superstição? Você sabe já que eu sou curioso e eu fico aqui curioso para saber das suas superstições ou se você conhece alguém que as tenha. Mas vamos continuar a nossa história. Olha lá. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. E logo depois, em uma só negação total, Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade. E diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr as cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. Não imagina como meu marido é seu amigo, falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura, eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Então, agora, a gente já conhece como essas pessoas se conhecem e eu tenho uma pergunta para vocês desse nosso último quadro. Olha só. O que Vilela poderia escrever nas cartas que não desmentiam a mulher? Olha só o que nós temos. Nós temos ele dizendo. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. como que nós podemos compreender esse trecho. Um tempinho para você e eu já volto. Música Legenda Adriana Zanotto Então, pensou a esse respeito? Claro que Vilela fazia o que? Elogiava a mulher e Camilo viu que todos aqueles elogios eram verdadeiros e que ela era merecedora dos elogios. Mas vamos continuar a nossa história. Olha só. Realmente era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 20, 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. O dor de feminina, eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral. Quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Liam os mesmos livros. Iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez. E jogavam as noites. Ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí, as coisas. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita, apenas um cartão com um vulgar comprimento a lápis. E foi, então, que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo. Fez-lhe estalar os ossos num espasmo. E pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos. Tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos. Sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava Imoral e Pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo. E agora eu vou parar a nossa leitura. Espero que você esteja gostando aí dessa leitura, desse envolvimento dos três. Nós temos a Rita, Camilo e o Vilela. Lembrando que Rita e Vilela são casados. Camilo e Vilela são amigos de infância. E agora apareceu esta carta, com remetente anônimo. Quem será que escreveu? E é claro que eu vou passar essa pergunta para você. Quem poderia ser o ou a remetente da carta anônima? Pode ser um nosso personagem que já apareceu, ou você pode incluir outros possíveis personagens, certo? Um tempinho para você e eu já volto. E aí Se inscreva. Se inscreva. E então, será que a gente consegue descobrir? Então, preste atenção. Olha lá. E, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obsequios do marido, para tornar menos dura a leivosia do ato. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança. E que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas. Tão apaixonadas que não podiam ser a advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara. Não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Bem, eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu. Mas daí, há algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro. E sobre isso, deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que ele ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia a cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Vi. Era mais de meio dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial e a letra fosse realidade ou ilusão? Afigurou-se-lhe, trêmula. Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita, subjugada e lacrimosa. Vilela, indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. Depois, sorriu amarelo e, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada. Nem ninguém. Voltou à rua e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verocínio. Era natural uma denúncia anônima até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria a confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos fixas, ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. Vem já, 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 a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já, 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 pra quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção crescia de minuto a minuto. E agora eu vou fazer novamente mais uma parada, pra nós pensarmos e tentarmos nos antecipar. Qual poderia ser o motivo do bilhete? Porque o assunto era urgente. Vou dar um tempinho pra você e eu já volto. Música Música Vamos ver se a gente descobre? Acompanhem comigo! Tanto imaginou o que se iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia, fechado de si mesmo. E seguia picando o passo, na direção do Largo da Carioca, para entrar num tilburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote Largo. Quanto antes, melhor. Não posso estar assim. Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da guarda velha, o tilburi teve de parar. A rua estava travancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tilburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez. E nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas. Quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tilburi para não ver nada. A agitação dele era grande, extraordinária. E do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa e ir por outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse. E inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas, desapareceu. Reapareceu. E tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens safando a carroça. Agora! Anda! Empurra! Vá! Vá! Daí a pouco, estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas. Mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas as palavras da carta. Vem, já, já! E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários. E a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. O que pedia ele se... Deu por si na calçada ao pé da porta. Disse ao cocheiro que esperasse. E rápido enfiou-o pelo corredor e subiu à escada. A luz era pouca. Os degraus comidos dos pés. O corrimão pegajoso. Mas ele não viu, nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve ideia de descer. Mas era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue. As fontes latejavam-lhe. Toque, toque, toque. Ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fez-lhe entrar. Dali, subiram ao sótão. Por uma escada ainda pior que a primeira. E mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela. Que dava para o telhado dos fundos. Velhos traxes, paredes sombrias. Um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar diante da mesa. E sentou-se do lado oposto, com as costas para a janela. De maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente olhava para ele. Não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de quarenta anos, italiana, morena e magra. Com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou três cartas sobre a mesa e disse-lhe. Vejamos primeiro o que é o que traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as. Com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem. Transpôs os maços uma, duas, três vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela curioso e ansioso. As cartas dizem-me. E agora que nós temos essa dica da nossa cartomante, te convido também para tentar ser aí um cartomante e adivinhar o que poderia acontecer. Por isso a gente vai tentar nos antecipar o que as cartas poderiam revelar a Camilo. Mais um tempinho para você e eu já volto. E agora que nós temos essa dica da nossa cartão. E agora que nós temos essa cartão. Então, será que você pensou aí o que poderia ter, né? O que essas cartas vão revelar? Vamos conferir? Olha só. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu minha paz ao espírito, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Vá, vá, ragazzo e namorato. E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu como se fosse a mão da própria Sibila e levantou-se também. A cartomante foi a cômoda, sobre a qual estava um prato com passas, tirou um cacho destas. Começou a despencá-las e comê-las, mostrando duas fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse e ignorava o preço. Passas custam dinheiro. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração. Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2 mil réis. — Vejo bem que o senhor gosta muito dela. — E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá. Vá tranquilo. — Olha a escada. É escura. Ponha o chapéu. A cartomante tinha já guardado a nota na algebeira e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo. E desceu a escada que levava à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava a cima, cantarolando, uma barcoral. Camilo achou o tiburi esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou o eriz. — Vem já já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? — Advertiu também que eram urgentes e que fizeram mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. — Vamos, vamos, depressa! — repetia ele ao cocheiro. E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer coisa. Parece que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar a antiga a sua iduidade. De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. — Não tenha medo de nada. O amor os liga. Vá, ragazzo! Em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era, sim, lentas e contínuas que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima. E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir e ria de si mesmo, algo vexado. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação. Vá, vá, ragazzo e namorato! E no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes que formavam, com os antigos, uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora. E nas que haviam de vida. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar. Estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve, assim, uma sensação do futuro. Longo, longo, interminável. Daí a pouco, chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim. E entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra. E mal teve tempo de bater, a porta abriu-se. E apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. E agora que nós estamos chegando ao fim da nossa história, é claro que eu vou ter mais uma pergunta para você. Olha só. O que poderia ter acontecido que deixou as feições de Vilela decompostas? Olha só, pensem bem naquela história que a gente já leu, das possibilidades que podem ainda acontecer. E coloque aí no caderno, no papel, todas as possibilidades do que teria acontecido. Um tempinho para você e eu já volto. Um tempinho para você e eu já volto. Está curioso, assim como eu para descobrir? Então, vamos comigo. Olha lá. Fez o sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita. Morta e ensanguentada. Vilela pegou pela gola e com dois tiros de revólver, estirou morto no chão. Blam, blam. E assim termina a nossa história de hoje. A Cartomante, versão quadrinhos, adaptada para os quadrinhos. Se vocês gostaram, durante a leitura do texto, as suas hipóteses, lembra que a gente foi colocando hipóteses, foram confirmadas? Mas não se preocupe se elas não foram confirmadas, sinal que você é uma pessoa extremamente criativa. Espero que você tenha gostado da nossa história de hoje. E olha só que interessante. O dia que um professor ou uma professora perguntar para você se você já leu algo do Machado de Assis, você já é capaz de dizer que sim, está em HQ. Mas é Machado de Assis. Por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu te espero na nossa próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.